Que dia 24, quinta-feira, dia 25, sexta-feira, todo o país estará paralisado de Rovuma ao Maputo. É o segundo estágio, eu disse que temos quatro estágios. O primeiro estágio foi um dia de greve nacional. O segundo estágio são dois dias de paralisação do país com manifestações públicas em todos os bairros e em todos os distritos. É isto. Então façam cartazes jovens, façam pequenos vídeos e também façam uma coisa. Convertam, traduzam estas minhas palavras nas várias línguas. Nacionais, em Makua, em Sena, em Nhanja, em Xangana, em Bitonga, em Shitsua, em várias línguas que nós temos. Mwani, paraí. Façam pequenos vídeos de 15 segundos, 30 segundos, para traduzir nas várias línguas.